Eu perguntei se eu podia colocar o Lemus, você falou que podia. Não, eu falei que não. Falou fazenda. A legião nesse mapa aqui vai ser uma beleza, né? Não, aí tu trollou demais, viu? Rapazada, eu já vou me despedindo de você já, viu, rapazada? Não tem muito espaço aberto pra ele correr, velho. Isso aqui é bom. Calma aí, tem um token aqui. Eu nem te vi aqui, rapaz. Tem dois aí, ó. Tem dois aí, ó. Qual é a chance de ele aparecer aqui agora? Ah, muito grande, viu, Miribinha? Ah, não vai aparecer não, porque ele tá comigo, essa porra. Vai tomar no suco, saco de merda. O quê? Ele tá vindo aqui, porra. Oi, porra. Caralho, eita porra, mano. O bichão veio só de Busori King, viu? Fiz a boa, rapaziada. Fiz a boa. Terminou de girar, só o lado. Você ficou lá, né? Fiquei. Caralho, meu bicho, eu meio furioso. Vamo, resiliência, ativa, porra. Opa, beleza, Léjo. Fiquei estonado aí um pouquinho, por favor. Faz favor aí pra nós, velho. Ah, ele tá aqui. Brincadeira. Caralho, caralho, caralho. Bem na minha frente, mano. Quem tem um arco-íris na cabeça? Arco-íris? É, do... Um evento. O Auréola. Se ele sair daí, sai vida, viu? Do Pedrinho, que eu tô aqui perto. É, ele tá danificando o gerador. O que eu tava fazendo... Saiu. Foi pra você, eu acho. Eu fui pra alguém que tá agachado ali. Cadê o... Eu acho que o que mais me surpreendeu, mano, foi esse arrombado conseguir me pegar na velocidade, mano, no sprint. Ai, 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 ai. Ah, que mentira, velho. Tá durando muito esse bagulho dele. Ah, que mentira, velho. Mano, só foi você chegar, velho. Vocês cuidam quase me gravando, hein? Tamo fazendo, já tamo fazendo. Só foi você chegar que eu errei aqui, mano. Fico bem de você aqui. Caralho. Calma, calma. Mano, ele tá... Quando ele não tiver medo, vou avisar pra você. Mano, calma. Vai, 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 vai. Termina. Tem aqui o bagulho aqui? Ah, agora ele me derrubou, velho. Relaxa, relaxa. Ele vai me pôr no gancho. Continua fazendo o gerador ali. Ô, mando, se fosse o... É daí, mano. Oi? Ah, e não faz gerador duas pessoas junto. Não faz. Porque ele tem um porquê que ele vê a aura do gerador. Tá. Eu achei que sim, mas ele foi muito certeiro aí na gente ali, velho. Ele tá aí? Não. Não. Eu tô indo salvar. Pode fazer gerador aí. É que tem dois vindo me salvar. Você tá indo, do Pedrinho? Tô perto já. Tô, tô. Tô. Ele tá vindo aqui, porra. Tá só um burtezinho. Mentira, 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 porra. Mentira aqui. Caralho. Ah, deu. Ele foi pro mundo. É. Tirar rápido. Que sinto da nossa pílula aí. Tirou? Me cura aqui, em algum lugar aqui que eu te cura. Aqui, aqui também. Vaza, 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 vaza. O quê? Ah, não. Eu avisei, caralho. Cacete, rapaz. Ele tá comigo ainda. Ele tá comigo ainda. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Tá comigo, calma, rapaziada. Sim, mas você tá vindo atrás de mim, porra. Tô, não. Tô, eu desviei, já. Agora, rapaziada. Fiz o que pude, velho. Ele tá aqui, viu? Tô, eu tô aqui fazendo uma virada, velho. Estrela no porco. Porra, mano. Ele vazou. Ele vazou. Pelo menos eu não tô escutando mais dele. Acabou. Vai com você? Ah. Pra que tu foi lá pra baixo, velho, pedreiro? Pode trocar mesmo. Pode trocar, né? Deixa eu te trocar, colocando você lá embaixo. Tá, pedreiro. Tá voltando. Linha humilde pra mim pular. Puta que fario. Roubado. 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 Me pegou no pulo. Ah, se ele te acerta a facada bem na hora, pode fazer. Ah, que saco. É a segunda, a segunda gancho? Segunda gancho. Eu acho que é. Tá vindo em mim, galerinha. Pode. É, eu vi, eu vi, eu vi uma senhoria aí, mano. Pera aí, vamos lá. Atiraram, né? Beleza. Ele sabe meus movimentos, ele sabe como é que eu faço. Sabe, mundo, sabe, mundo, sabe. Ele tem o Sharingan. Vem aqui atrás, aqui atrás. Não entendi a referência do Sharingan, mas beleza. Caralho. Vamos lá. Tá, não gasto o Naruto, não? Tá vindo, hein. Não. Não, eu tô embaixo, eu tô andando embaixo. Não sei como o Sharingan, mas... Não, não sei como o Sharingan, não, na verdade. Esqueça, concentra assim sobre o G. Você tá fugido, Maurício? Oi? Não, eu tô fugido. Pô, não tem nenhum gerador aqui em cima, velho. Eu... Empeda a enfermaria aqui, se você puder vir aqui. Tô fazendo no dormir aqui na coragem e certeza. Errou de novo, cara. Ele desistiu de mim. Ele desistiu de mim. Puta, fodeu. Sai daí, gente. Sai daí, senhor. É eu, né? É eu, né? É eu, né? É eu. Não, 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 não esquece. Ah, não, não, não esquece. Me cura, pô. Ah, não, não, não esquece. Não pode fazer os dois juntos, velho. Eu sou um, verdade. Eu acredito que eu seja... Tá aqui, tá aqui, tá aqui comigo. Ele me esqueceu, ele me esqueceu. Ele foi pra alguém. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai de parte de mim, filhos. Calma, calma, cá. Ah, agora deu de bom de mim nele. Puta, que pariu, velho. Ele tá vindo, hein. Calma, relaxa, relaxa. Ah, mas que estimado que não vai dar pra me curar. Vai pra esquerda aqui, ó. Segue reto aqui, ó. Segue reto aqui, ó. Segue reto aqui. Eu vim pra cá. Ele tá no nele? Não sei. Ainda que eu ande pelo vale da sonda da morte, não temerei mal algum. Pois o senhor é pra fora. Ai. Qual que é o juramento do Lanterna Verde, Miribinha? Não sei. Da noite mais escura. Não. Começou errado. Ele tá aqui e no meio. Ele tá no meio. Ele tá campeão no meio, mano. Ele tá arrumado. Ele tá no meio. Eu ia tentar chegar no gerador, ele não dá. Eu tô fazendo o gerador. Mano, faz aí, mano. Pra desbloquear os outros aqui, que eu não vejo nenhum, velho. Olha o teu fodeu com essa aqui, velho. Vai, cara. Vai, cara. Mano, eu buguei. Alô? Oi. Você caiu. Ah, é triste, mano. Eu caio. Caraca, velho. É triste, amigos. Esse é o problema, como tem hora de mais a partir. Eu acho que os objetos que estão me derrubando, velho. Eu não entendi a anel. Se fosse anel, eu não vou vir aqui. Vou cair, rapazada. Você vai cair também? Vou cair. Cai. Ah. Ah, meu Deus. Caramba, meu Deus. Eu vou. Para mim, é que o roxo caiu, mano. É assim mesmo. Para lá, para lá. Para lá, porra. Corre. Oi. Você vem cair para quê, velho? Você consegue me ver aqui, ô? Não, mas eu consigo ver alguém. Ó, escotilha. Ele tem o barco aqui e o cotilha aí. Cuidado, viu? Estou em cima da escotilha, viu? É, estou em cima da escotilha aqui, ó. Então fica aí. Continua aí. O barco cresceu. Continua aí, continua aí. Estou falando, mano. O do Pedrinho atrai o assassino, mano. Sai de perto dele, velho. Ai, caramba. Eu não sei de... O de estava... O maior e o menos. Maurício, dá uma referência aí. Mano, eu não sei, velho. Estou perto de você. Cara, tem... Eu acho que... É a enfermaria aqui. Tem vários veliches, velho. Ah, então ele está do outro lado. Ai. Tá, eu vou me matar aqui. Fica no escotilha. Valeu, vai. Fique de ódio, velho. Ele vai ver onde o Maurício está... Ele tem a vontade. Vou me matar aqui, vai. Tem que ser rápido. Você está vivendo, ô Douglas? Não. Só porque eu peguei o Borelstein, eu não tirei ninguém. Valeu, rapazi... Puta merda, velho. Excelente, Maurício. Aí, ó. Ele tinha, ele tinha... Nossa, ele tinha moeda também. Ele tinha muita coisa, mano. Ele tinha... Olha só... Ele tem que 서. Ele tem que ser看到 de você. егра. ina-es. Obrigado.